E vamos agora ao quadro Tribuna do Cão. Adora, gente! Ela sumiu na semana passada, no Jardim Laranjeiras. A peludinha usava uma coleira vermelha. Qualquer informação, entre em contato, viu? Através do 998134707. E caso você tenha aí também perdido o seu bichinho de estimação, pode entrar em contato com o Tribuna da Massa, que nós estamos aqui para te ajudar a encontrar o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gato, tá bom?